Boa noite. Termina a resistência ucraniana em Mariupol. Mais um grupo de combatentes deixa a siderúrgica da cidade. A polícia do Pará investiga a morte misteriosa de uma juíza. O marido, também juiz, diz que ela se matou com a arma dele. Nossos repórteres reconstituem os quase três anos de fuga de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais. 2022 confirma a tendência de aumento de vítimas de picadas de escorpiões no Brasil. A batida de um ônibus num caminhão deixa mortos e feridos em Mato Grosso. O Congresso americano realiza uma audiência sobre objetos voadores não identificados. E o sul do Brasil recebe os sinais do outono. Os termômetros despencam e a neve aparece em dois estados. Veja agora no Jornal Nacional.